Aaaaaaah! Vamos lá, pessoal! Vamos alegrar essa noite mexendo os cascos! Casco direito para dentro, casco direito para fora Casco direito para dentro e mexa sem parar E dança em pônei, poké, é tão gostoso dançar Agora pode cumprimentar O casco esquerdo para dentro e volta logo para fora O casco esquerdo para dentro é melhor eu ajudar Dançando pônei, poké, não consigo parar Não canso de dançar Coice a esquerda, estica para fora E depois recolhe, pois chegou a hora Dance o pônei, poké, e parem de enrolar Só é preciso dançar Cabeça para dentro, cabeça para fora Cabeça para dentro e comece a balançar Dance o pônei, poké, e não venha reclamar Você só tem que dançar Caia no chão pra dentro, saia do chão pra fora Pise no chão bem forte, não pare de pisar E dance o pônei, poké, que você vai gostar Pônei, poké, é bom dançar Tchutchuru, pônei, poké, tchutchuru é um show Tchutchuru, pônei, poké, a música acabou Acabou, ué!